Outro ator que também mudou completamente de carreira foi Jean Fercondini, irmão do ator Max Fercondini. Jean tem 36 anos e em 2014 ele resolveu trocar a carreira de ator pela de empresário. Jean é dono de uma confecção em São Paulo e participou de novelas como Malhação, Bicho do Mato, Os Mutantes e Máscaras. Sua última atuação foi em 2014 na série Milagres de Jesus da emissora Record.